No vídeo de hoje, galera, é o seguinte, tamo aqui pra falar mais de mais uma novidade aí, né, que vai vir aí pro Rebaixados Elite Brasil e pro Carros Rebaixados Online. É o seguinte, rapaziada, o SEB postou aí um spoiler de novas paradas que vai vir pro jogo, então olha esse vídeo aqui junto comigo. Vou tá baixando o volume aqui e olha isso daqui, rapaziada, é o seguinte, vai vir aí, rapaziada, novos emotes aí, né, rapaziada, de modo Blitz, rapaziada. Tá vendo aqui, ó, tem um policial revistando aí o personagem do jogo, pois bem, vai vir isso daí pro jogo, então acompanha aí pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, rapaziada, vocês viram aí o vídeo e é isso mesmo, rapaziada, vai vir aí novos emotes, rapaziada. E eu acho, rapaziada, que isso aqui é tipo modo Blitz aí, né, rapaziada. E, mano, tá vendo aqui, ó, o personagem, mano, o policial tá pedindo pra parar aí, né, mano, provavelmente é isso. O SEB postou isso daqui no Instagram, ó, alguém quer outro spoiler hoje? E, rapaziada, é o seguinte, eu tô suspeitando que vai vir aí a Porsche 911 pro jogo sim, porque, mano, ontem e hoje ele postou, é, fotos da Porsche dele. E, galera, é o seguinte, tá aparecendo esse comentário aí pra vocês, onde uma pessoa comentou assim, tropa da 911. Aí o SEB só respondeu com aqueles dois olhinhos, né, rapaziada, mano. Então, com certeza vai vir aí a Porsche 911 e, sem dúvidas, o próximo spoiler, mano, porque ele falou que vai revelar mais alguns spoilers. E o próximo spoiler, sem dúvida, é, vai ser a 911 ou depois, rapaziada. Mas, mano, eu tenho certeza que a 911 vai vir aí, porque é um carro, mano, que o SEB já tá querendo trazer pro jogo faz tempo. E, mano, esses dois últimos spoilers que ele trouxe aí, é muito, muito, muito top, rapaziada, ó. Olha isso, mano, a capa do vídeo, rapaziada, a capa do vídeo é muito top, mano, olha isso. Cê é louco, rapaziada. E aí sim, vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe muito seu like. E aí sim, tamo junto. Amanhã eu mostro o outro spoiler pra vocês. E aí sim, fui! E aí sim, fui! E aí sim, fui!